Olá, vá a wallet.near.org.create e siga os passos. Ao clicar em Secure My Account, aparece a frase Recuperação. Essa frase tem que ser guardada num lugar seguro, pois é a forma de aceder à carteira. Ao clicar em Continuar, o site pede uma das palavras. Depois de inserir, aparece um endereço. Nesta fase, ou compra a Nier numa corretora, ou então, peça a um dos membros da incubadora que envie o valor pedido. Pode fazê-lo no grupo do Telegram da incubadora ou enviando um e-mail para incubadoradau.gmail.com. Depois dessa transferência ter sido feita, a carteira está disponível. Tchau, tchau.